Na tarde deste sábado, o Guaporé enfrentou o Vilenense pelo Campeonato Rondoniense, no estádio Cassolão em Rolim de Moura. Depois do empate com o Pimentense, o time da casa veio para levar a vitória. E depois da cobrança de escanteio no finalzinho do primeiro tempo, Marco Aurélio, centroavante, abre o placar para o Guaporé. Mas no último minuto, o Vilenense deixa tudo igual, depois dessa cobrança de falta com o gol de Danilo. O Guaporé abre a defesa e no segundo tempo o Vilenense desempata com esse belo gol. Alemão diz que apesar da derrota, o time fez um bom jogo. O jogo de hoje, nossa equipe está de parabéns pela entrega que deu. Eu tenho certeza que se a gente tivesse dado essa entrega no primeiro jogo, a gente tinha saído com a vitória. Nossa equipe está de parabéns, conseguimos no primeiro tempo fazer o gol, tomamos o gol no finalzinho. E depois conseguimos colocar o nosso ataque para frente, pressionando a equipe deles. Uma partida com muitas faltas e cartões. O jogo foi tão tenso que o treinador do Guaporé foi advertido e o do Vilenense chegou a ser expulso de campo. Agora com a derrota com o Vilenense perdendo de 2 a 1, o Guaporé precisa no próximo jogo contra o Barcelona garantir os três pontos para continuar no campeonato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.